E hoje o Conselho Nacional de Educação discutiu o programa Mais Médicos e uma proposta para que estudantes de medicina, ao término do sexto ano de curso, façam dois anos de residência obrigatória no Sistema Único de Saúde. Essa é a proposta que a Comissão de Especialistas está sugerindo. Você teria dois anos adicionais, obrigatoriamente para todos os estudantes de medicina como residência médica, e ela iniciaria o seu desenvolvimento, porque algumas são mais de dois anos, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Em vez de serem dois anos adicionais de graduação, a recomendação deles é que fossem dois anos de residência médica. E com isso, atenderia uma grande expectativa dos estudantes de medicina, porque hoje nem todos têm acesso à residência. Nós ofertaríamos todas as residências e eles teriam os dois anos complementares como residência.